Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PCP evoca duas propostas de alteração à proposta de lei do Governo do IVA Zero. A primeira é a redução do IVA da energia para os 6% e das telecomunicações para os 13%, considerando relativamente à energia que deve ser revertido o aumento de impostos que foi realizado pelo Governo PSD e CDS e passar a ser taxada a energia como bem essencial, e no caso das telecomunicações, tendo em conta que a própria ANACOM já denunciou que Portugal foi o país em que os preços de telecomunicações mais aumentaram em toda a União Europeia. E quer numa medida quer noutra propomos também medidas de controle de preços para que essa redução do IVA se reflita nos consumidores. E relativamente aos bens essenciais, é essa a segunda proposta, propomos um regime de controle de preços sobre estes bens essenciais. A proposta de lei do Governo não tem nenhuma garantia de que a redução do IVA de 6% para 0% daquele conjunto de produtos tenha uma efetiva repercussão no preço que é pago pelos consumidores. Nada na lei o garante ou o promove. E aquilo que o PCP propõe é que este regime de controle de preços garanta que estes 6% não vão direitinhos para o bolso da SONAI e para o bolso do Pingo Doce. É essa a proposta que fazemos, por um lado para fazer refletir o IVA, por outro lado porque as próprias margens destas empresas da grande distribuição devem ser também chamadas a contribuir para o alívio dos preços que são pagos pelos consumidores. Se o próprio BCE reconhece que esta espiral inflacionista vem dos aumentos das margens de lucro e não dos salários, aquilo que o Governo precisa de fazer é deixar de comprimir salários e pensões e passar a aumentar os salários e passar a comprimir as margens dos grupos económicos de distribuição. É isso que é preciso fazer para que, de facto, esta medida da redução do IVA se reflita naqueles que são os preços pagos pelo consumidor. É nesse sentido que o PCP apresenta estas propostas, permitindo à Assembleia da República que reconsidere esta possibilidade de aprovar um regime de controle de preços sobre os bens alimentares para que os preços efetivamente baixem. Muito obrigado.